40 toneladas de milho, gente, presta atenção nessa notícia. Essa foi a carga de uma carreta que tombou na manhã dessa sexta-feira aqui no Leste Mineiro, tá? Preste bastante atenção porque a gente tá falando de muito volume, 40 toneladas. O acidente aconteceu na 259 e de acordo com a Polícia Militar, a Polícia Militar Rodoviária, não houve registro de vítima fatal. Graças a Deus! Ou perdida, né? Parte da carga ficou espalhada no acostamento e metade da pista ficou interditada. A outra parte do trecho está liberada para o tráfico de veículos. Pessoas foram flagradas fazendo o quê? O quê? Cadê o gato? O quê? Carregando o milho que caiu no veículo. Tu pode carregar. Se for liberada, pode sim. Tem problema nenhum. Você pergunta lá ao dono da carga, e aí, como é que faz com ele? Não, o patrão já liberou. Porque a carga tem seguro. Isso acontece, gente. Aí você fala assim, não, não é furto, não é roubo. Roubo é o quê? Se o cara chegar lá e for meter a mão na lata, aí o cara dá um bico no tambor dele, que ele está cheio de milho, e aí ele vai tão na orelha do outro. Aí já é violência, agressividade, e aí já é roubo. Furto. O cara chegou lá, pegou no chão, jogou na sacola, perna. Furto. Mas se o dono da carga falar assim, infelizmente aconteceu, essa tragédia caiu lá, tombou, virou. Agora, nós temos seguro, pode liberar a carga para as pessoas que estiverem aí, né, passando na região, e vai carregar mesmo. Não adianta. Aí sim, aí pode pegar, entendeu? Mas, só obedeça a polícia militar rodoviária, porque você está em cima de uma rodovia, pai. Você não vai brincar aí, não. Brinca, não, porque você pode causar um outro acidente, então espera resolver tudo. Você não vai ter paciência, né? Não vai ter. Ah, não, eu vou voltar aqui depois, não. Eu já estou aqui mesmo, enche a saculinha aí, ó. É. Tudo errado, gente. Todas as formas estão erradas. Porque você vai apanhar, se liberar, eles vão jogar aquilo ali, ó. Juntar tudo assim, empurrar para lá, para o canto, tira da rodovia. A rodovia é rodagem, não pode ficar parada, não pode ficar paralisada. Nem metade, nem toda, tem que estar livre, o povo tem que andar. É isso que acontece. Mas o desesperado vai lá, já faz tudo na hora, não tem negócio e tal. E às vezes nem está aí para a vida do trabalhador que está lá na buleia. Dodói, machucado, prensado. Como é que faz? Manique, como é que faz? Faz aquele corte legal aí. Como é que faz? Não, tem que aguardar. Aguardou? Esperou? Polícia Militar? Tirou o caminhão? Desvirou? Levou? Pode juntar aí, rapidinho aí. Todo mundo trabalhando, formiguinha. Junta rápido. E, ó, linha. Sai daqui, porque aqui não é lugar de ficar, gente, não. Parado, acostado. Você vê que não tem nem acostamento. 259? Tem, não. É para andar, meu amigo. É para... É tráfico rápido. Vai embora. Toca. Mas aí o desespero, aí vai a necessidade, não sabe por quê. Às vezes falam, ah, vou pegar aqui, não vai dar nada mesmo. Nem cima tá vendo. Não adianta não, filho.